E fala aí pessoal do canal fanáticos, estamos trazendo mais vídeos para vocês, não saia ainda do vídeo tá pessoal, no caso que esse não é o vídeo, esse é só um recadinho que você tá mandando aqui para vocês, vai lá nos comentários e tipo, diga lá o que vocês querem, porque eu tô sem ideia, sério velho, tô sem ideia para trás de jogos aí, diga os jogos aí que vocês querem aí, e deixa o like aí em todos os vídeos que nós estamos fazendo, porque completamos 50 inscritos, nós vamos estar agradecendo aí, tá pessoal, desculpa aí a tremideira aí que eu bati aqui no outro pezinho, nós vamos estar agradecendo aí vocês tá pessoal, e fique com o vídeo aí para esse jogo aí que eu estou trazendo aí para vocês. E pessoal, já voltei aqui, e esse jogo eu estou trazendo aqui para vocês pela primeira vez, esse daqui é o tutorial desse jogo, pessoal eu não sei como jogar, não sei, ele é online tá pessoal, vamos ver se ele é tiro automático, então o que nós podemos ver é uns deuses aqui, deuses gregos, que 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 é isso daqui pessoal, tem um velho aqui sentado, nem sei o que que é, então bora lá, ui, você é louco, ui, pessoal o que que é isso, pessoal o que monstro são esses, meu Deus, é isso, eles não podem passar, saia aqui, gente, headshot, só headshot, gente só, troquei de arma, minha pistolinha, para gravar para ele cima aí, matei pessoal, pessoal esse jogo aqui é meio chatinho, vou falar a verdade, não gostei tá pessoal, gostei mais ou menos, pessoal, eles veem que foi só um tutorial, esse jogo não é de, ele não é tipo assim, de um zambi assim, é nacionalidade, não pode, vou deixar o nome dele aí, mas aí, aí não, não esqueci, velho, começa aí, estão vendo aí, então bora batalhar online, dá para me escolher ainda onde eu quero, tá mansão aqui, beleza, não, e pessoal foi no lugar errado, esperem aí, beleza pessoal, voltei aqui, melhorei minha arma, tá, bora aí, desculpa aí pelos lags aí, que tá acontecendo aí agora aí, pronto, com vocês aí, não, agora parou pessoal, parou, e bora jogar online, eu sou, tem time A, bora lá, tá, pessoal, tô só, esse aqui é o meu parceiro, ó o cara lá, matei, headshot, pessoal, meu carinho, meu primeiro carinha, velho, nossa, matei de novo, headshot, pessoal, quando aparece essa caveirinha aí na tela, quer dizer que fui eu que matei, headshot, pessoal, tô matando todo mundo, e tá acontecendo o tiroteio ali, pessoal, isso aqui é BR, ó, eu vou subir por aqui, rapaziada, ai, o cara vai me matar, o cara vai me matar, o cara vai me matar, o pessoal, tô jogando vida, o cara tá aqui, matei, matei os dois, você é louco, matei os dois, já tô bom já, pessoal, 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 não sei o que tem que fazer aqui, vamos ver aqui, peraí, olha meu Deus, eu vou ter que ir pra lá e pra cá, na verdade, eu tô na base deles, velho, olha lá em cima, nossa, o cara matou meu parceiro, matei, mega kill, velho, corre, 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 meus parceiros estão aqui fora, não sei se vocês estão com medo, tire, pessoal, pronto, meu parceiro matou, matei, headshot, vou sair daqui antes que eu leve o chumbo, mano, vamos ver o que que temos aqui, hein, encanamento, e tá acontecendo tiroteio bizarro ali, opa, ai, pessoal, primeira vez que morri aqui, nossa primeira derrota, tá tirando, tem que ter uma faquinha, velho, sabe, nossa, nossa, velho, mata todo mundo, velho, não sei se, susto, velho, susto, velho, vai, atira, não, vou morrer, ih, pessoal, esse daqui é meu parceiro, nossa, pegar minha faquinha, oh my god, matei, nossa, levei uma lapada, velho, tira agora, vocês não tem ideia, vocês não tem noção, vou ficar mirado aqui, o que que eu não tirotei aqui, velho, ih, nosso parceiro morreu, nossa, ah, o cara roubou meu kill, velho, o que que acontece pular, ah, não dá pra pular, ô, louco, 18 a 11, tamo ganhando, hein, pessoal, falta 34 minutos, double kill, matei os dois, um kill, ah, ah, nossa, é shot, pessoal, vai ser só uma batalha, espero que vocês tenham gostado, vai ter o episódio 2 desse jogo, ah, morri, velho, e pessoal, vou terminar esse jogo, victory, beleza, pessoal, ganhamos, fiquei em primeiro, caramba, matei 15 vezes, pessoal, matei muita pessoa, velho, matei 15, 15 vezes matei, então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse magnífico jogo, aqui, vou deixar o nome dele aí nas descrições, vou deixar aí o jogo aí pra vocês jogarem com seus amigos, matei um kill já, então, falou!